Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus nobres companheiros, deputados e deputadas. A todos que estão aqui presentes à casa, gostaria de estar cumprimentando a todos que estão nos assistindo à TV Alerj e a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Primeiramente, com satisfação, faço uso da tribuna para parabenizar o meu amigo, o meu líder, presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo seu aniversário na data de hoje e dizer que eu desejo o melhor dessa terra para a vida do senhor e dos seus familiares e que peço a Deus que blinde a sua vida de uma forma sobrenatural. Parabéns e felicidades. Presidente, ontem eu fiz uso aqui da palavra para relatar as denúncias que eu tenho recebido no meu gabinete, nas minhas redes sociais. Eu queria informar o senhor que na quinta-feira passada, no meu gabinete, eu recebi a coordenadora nacional da política da maternidade, Sara Winter, que ela veio de Brasília. Essa é uma das pastas do ministério da ministra Damaris Alves, onde elas têm recebido várias denúncias no Disque 100, Disque 180, que são ligações que recebem contra a violência das mulheres, contra os direitos humanos. E nesse momento, no meu gabinete, se fazia presente o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Renato Zaca, o deputado Márcio Galber. Então, isso foi relatado para todos que estavam ali presentes comigo e ela trouxe em especial a minha pessoa por ser a única mulher da bancada do PSL. Então, ela encontrou na minha pessoa alguém que pudesse, junto com ela, abraçar essa causa. Só que depois que eu passei esse relato aqui na tribuna, foi divulgado nas minhas redes sociais. E por incrível que pareça, eu consegui algo extraordinário. O prefeito da cidade de Queimados, o vice-prefeito e a secretária de saúde foram lá me questionar. Fiquei feliz, porque foi com essa denúncia que eu consegui fazer os três trabalhar de uma vez só e lá das suas justificativas, que, por sinal, ofensivas, a qual me chamava de mentirosa. Aonde eu reclamei que há anos, há anos, não nasce uma criança queimadense na cidade a qual eu sou nascida. Queimados. Nessa mesma maternidade a qual eu nasci. E eles foram lá, de uma maneira brilhante na mente deles, me chamar de mentirosa. Só que nesse momento eles esquecem que eles estão chamando quem de mentirosa? A deputada Alana Passos? Não. Toda a população queimadense. A coordenadora, Sarão Winter, que veio de Brasília trazer essa demanda, porque a denúncia em relação a esses municípios triplicou. Ou seja, quando eu citei os municípios aos quais eu falei, é porque tinha sido citado. E ela estava junto ao meu gabinete buscando soluções. Então, eu queria dizer uma coisa bem clara ao prefeito de queimados. Já que eu sou mentirosa, eu queria informar o senhor que eu fiz um ofício ao prefeito solicitando, requerendo informações de acordo com o artigo 10 e 11 da lei de acesso à informação, a cópia dos seguintes documentos. O contrato administrativo firmado entre a Prefeitura de Queimado e a empresa vencedora da licitação da obra da maternidade. Todos os termos aditivos referentes à reforma, incluindo eventuais reatificações, aditivos de prazo, valor, enfim, todos os instrumentos relativos à citada obra pública, com sua respectiva publicação no diário oficial. Também pedi a cópia das notas de empenho, a cópia de todos os processos administrativos de pagamento da citada obra e anotações da responsabilidade técnica da obra. E para concluir, a cópia do livro de ordem de obras e serviço, o diário das obras. Aí sim, quando a Prefeitura responder ao meu gabinete todas essas solicitações no prazo, a qual aqui está estipulado, aí eu vou mostrar para todos quem é a mentirosa. Aí sim, eu vou tomar, deputado Anderson, as medidas cabíveis, porque ele não infringiu somente a deputada Alana Passos. Ele está fazendo de bobo toda a população queimadense e isso eu não vou permitir. Porque quando eu relatei que a obra estava atrasada, poxa, eu sou mentirosa, ela não está atrasada um mês, seis meses e um ano, nem dois, nem três. Está chegando a quase quatro anos, presidente. Que todo ano é usado como promessa eleitoral, dizendo que vai ficar pronta, vai ficar pronta e nunca fica. E depois, quando eu digo que a obra está atrasada, aí eu sou mentirosa. Mas, prefeito, a população sabe bem quem são os mentirosos. E eu agora queria falar para vocês qual foi a minha resposta em relação aos ataques que eu sofri nas redes sociais. A verdade incomoda. Existem pessoas que não conseguem viver com a verdade. Falar a verdade, então, nem se fala. A população de queimados conhece o senhor, prefeito Vilela. E sabe que tudo que o senhor herdou do seu grupo político, Cabral, Pisciani, Pezão e toda corja de corruptos, a quem você segue, a mentira como estilo de vida. Você diz que eu minto em sinal do desespero como consequência por todos os descasos de sua gestão. E, além de tudo, o senhor mostra a falta de ética, pois em nenhum momento eu ataquei a vossa pessoa. Ao contrário do seu grupo político, faço gestão do meu mandato. E caso o senhor não saiba, uma das minhas funções é fiscalizar. E eu vou fiscalizar doa a quem doer. Não fui eu, sendo secretário de fazenda, que disse que não faria o carnaval para colocar o dinheiro na maternidade. Mentira. Não fui eu que em campanha disse que inauguraria a Casa de Saúde Bom Pastor. E olha que eu faço questão de falar o nome, porque esse foi o nome que toda a população identifica. Agora mudou, virou hospital maternidade de queimados. Mas eu te garanto que ela vai ser eternamente a bom pastor. E que por diversas vezes o senhor fez essas promessas. Mentira. Não fui eu que por diversas vezes paralisei a obra por causa de problemas com repasses, problemas judiciais, e disse que estava tudo bem. Mentira. Não fui eu que após o debate entre os candidatos ao governo do Estado, que fiz um vídeo atacando hoje o governador Wilson Witzel, dizendo que a cidade não precisa do governo do Estado. Mentira. Saiba de uma coisa, me atacar nas redes sociais, não vai me intimidar. Nem tampouco me parar. Simplesmente, cada poste, cada ataque dos seus funcionários, por mim, servem de combustível para continuar a luta em favor do povo, de queimados, em favor do povo do Estado do Rio de Janeiro. E deixa eu falar uma coisa para o senhor, prefeito Villela. Eu estou deputada estadual, mas eu sou militar do Exército com muito orgulho e eu sou paraquedista. Uma mulher que salta a mais de 4 mil pés de altura não vai se intimidar por um posto ridículo e mentiroso igual o seu. Obrigada a atenção de todos.